Música Boas pessoal! Estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui para mais um vídeo De Minecraft Pelados! Ah não Não é pelados não Mas parece Peraí, eu estou pelado A Miss está de sininho O Poké está de pelado Não, eu não estou pelado, eu só perdi a pele Tu perdeste a pele? Ou perdeste a roupa? A roupa, a pele não Perdeu a pele, pelo amor de Deus Se perdesses a pele estava ginsang É, ou você perdeu o pingolim parece Não é sim, porque tu tens muito Eu pelo menos tenho mamilos Tu nem mamilos tens Pelo menos eu sou polémico, tu não Não Bom pessoal, estamos aqui para mais uma partida de Minecraft Réplica E está aqui escondida a Miss Oi Miss Oi E estou aqui com o Poquete O Poquete O Poquete sem pingolim Olha quem fala Olha quem fala Mano, eu tenho um pingolim No caso não tem pingolim Eu tenho Mano, tu também não tens nada, mano Tu tens liso Oh dó Aqui ó Sem rebolar ainda ó Meu Deus Ah, eu erro com o meu teclado Ok, pessoal Estamos aqui para mais uma partida de Minecraft Réplica Para aqueles que não sabem como é que funciona Nós vamos ter que replicar uma imagem Que nos aparece na frente Replicá-la no chão E aquele que demorar mais tempo a replicá-la Vai perder uma vida E quem perder as 3 vidas vai ser eliminado Então bora lá? Bora Bora Só vai Por que só o caso tu pode clicar? Porque sim, porque eu sou bonito E tu não Porque ele é... Porque ele é o chefe Eu sou o chefe Vai Oh! É o Pokém É o Pokém O Pokém foi à praia GFC É sim Olha, eu já comecei errado, mano Eu já comecei errado Filha da mãe, meu Por estar inventado Estar a brincar com o Pokém Já fiz cagada aqui Ai, eu também Ah, mano Ah, mano O que? Já vai acabar? Já tô quase É sério? Sim Filha da mãe Filha da mãe É, o problema é que eu demorei muito Esse aqui é o problema O problema é que eu errei Eu tive que quebrar Pera, calma 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 Vai Eu também tinha errado um Vai Ah, acabei primeiro O que que eu errei? Não, eu também errei Eu também errei Não Não, não Não é possível Não é possível Não é possível Não Eu errei Perdi Eu tenho que sentir bom bloco, mano Que burro Mano, eu vou bater nesse Pokém, mano Por que? Oh, Pokém Eu vou te bater, mano Droga Eu vou te bater, mano Pera aí, calma Estamos aqui numa girafa Pera, assim Assim É uma girafa Calma Aqui assim, calma Assim Gira, gira Pera Como é que é? É assim, ok Pera Aqui assim E agora Assim Ai, ai Já tô a fazer cagada Já tô a fazer cagada Ah, mano Ah, mano Ah, mano Pera, pera, pera Assim Exatamente Agora eu preciso Assim Oh, oh, tô indo bem Agora eu tô indo bem Agora eu tô indo bem Não quer nem saber Assim Era assim Não era assim, mano Droga, droga, droga Mano Vocês já vão acabar? Vocês já vão acabar? Tô quase Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, mano Ah, pelo amor de Deus O que é que se passa hoje? What the fuck, mano? Pelo amor de Deus Ah, não Não, não, não Hoje, hoje Agora eu ganho Agora eu ganho Eu não quero nem saber Agora eu vou ganhar Eu não quero saber Assim Assim Era Assim Eu também não Eu também não Eu nem sabia que isto existia Assim 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 Espera Como é que é isto, mano? Eu não faço ideia do que eu tô a fazer Já vou botar só o rosinha, viu? Já aviso Que mesmo? Já tá botando só o rosinha Mano, eu tô todo perdido, mano Eu não sei o que eu tô a fazer, mano Eu juro Eu não sei o que eu tô a fazer Eu não sei o que eu tô a fazer Eu não sei o que eu tô a fazer, mano Assim Assim Ah, não Meu Minecraft travou Destrava Boa Boa trava WTF A missa acabou Não é possível É um coelhinho fofinho Não é possível 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 Não Eu errei Eu errei Peraí Falta um pouco Ah, Poké Vai pro caraças, mano Vai te lixar, Poké Pelo amor de Deus, mano O que é que se passou hoje, mano? WTF, mano TAMA FAÇA A MINHA CARA AGORA VAI HAHA Ah, pai Isso não vai fazer Ah, mano Vai te lixar, Poké Foscas Isso não vale, meu Isso não vale Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Olha o choro de português Ué, porque que eu tô fácil aí? Ah, mano Peraí, calma Calma Eu tenho que inventar aqui alguma coisa Eu tenho que inventar aqui alguma coisa Sai daqui de casa Não Não O caso não ganhou Patia Filho da mãe Do caraça Vai Vai Vai, bispo Ah, vai tomar banho, mano Só ganhou porque o caso me atrapalhou Não foi nada Foi só porque o caso me atrapalhou Não foi nada Não foi nada Filho da mãe Isso é mentira, Poké Não mintas, Poké Não mintas, Poké É uma ovelhinha Não mintas, Poké Não mintas, Poké Não mintas, Poké Isso é mentira É mentira É mentira Caso, sai daqui O que é isso, mano? Ah, Caso, vai tomar banho, mano Você tá fazendo desenho, mano Ah, mano, eu tava a te ajudar, mano Ah, que me quis isso também O que? Atrapalha a Misa lá também Mano, eu tô te ajudar Ah, tá assim De que que estás a queixar? Não, 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 não De que que te pus a ajudas Não queres ajudas? Não, não, não Ah, então pronto Então pronto Não, Caso Você quer perder o meu mapa Para, mano Ah lá, a Misa ia ganhar Tu disseste que eu não querias ajuda Então pronto Ah, mano Não, a Misa vencer só porque o caso roubou Ficou nada, eu tô perdendo aqui e tudo... Olha, esse é choro, viu? O Casio tá roubando mesmo. Ué, eu não tô entendendo o que que eu errei aqui. Eu vou olhar e o Casio mudou. O CASIO! Mano, você tá tirando comigo o Casio. Mano. O Casio. Eu não consigo parar de rir, mano. Eu não consigo... PARA, CASIO! Para, mano! Mano, olha a minha orelha como é que... Acaba, amor! Acaba, porque tá muito difícil que o negócio. PARA, CASIO! Mano! 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 Eu vou dar um render aqui, velho. Não! Meu Deus, mano! Agora pode ser que ganhe agora. É, pode ser. Só me atrapalhou duas das minhas vidas. Fica da mãe. Pronto. Agora eu vou ficar na boa. Game mod. É, só o Casio que pode usar game mod. Game mod 3. Pronto. Agora eu não vou fazer mais nada. É porque você não tá vendo o que que ele tá fazendo. Você só venceu por causa dele. Porque se não for por causa dele, você teria perdido. Será? Será que não? Será? Eu teria ganho. Sabes porque é que tu estás a perder o Poké? Por quê? Porque estás pelado, mano. Eu também perdi porque eu tava pelado. A única que tem roupa. É a Miss? Não, mano. Porque você tá roubando. Fala. A Miss vai fazer um desenho que nem... Fala. Fala. Não diz. Faz desenho baiano. Vai. Eu vou te ajudar, Poké. Vai. Eu ajudo. Eu ajudo, Poké. Calma, mano. Obrigado, Casio. Eu ajudo, Poké. Eu não tô suado. Eu vou te ajudar, Poké. Não te preocupes. Eu ajudo. Mano, você tá atrapalhando meu desenho ainda. Não tô errado, mano. Não tá errado. Tinha que ser proibido. Pra mim, você bugou meu boco. Eu não consigo pôr nada. Eu não consigo pôr nada. Eu não consigo pôr nada. Mano. Coloquei um bloco em vizinho. Mano. Seu namorado morrer na viagem... Opa, quem perdeu! Seu namorado morrer na viagem, Miss? Você já sabe o porquê. Vai pro papo. Tomar banho em português e morrer em balneário. Tomar banho em português. Vai. A Miss venceu. Ela ganhou. O Poké não sabe jogar. Tomar banho. Ô Poké, não te escondas aqui. Sai daqui. Ô Pokinho. Sai daqui, Poké. Sai, dedo! Não. Oi, dedo. Foi nada, mano. Tudo bem? Não aceita. Isso é boolingue. 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 É boolingue. Sai de novo. Não consigo. Vamos só. Espero que vocês tenham gostado desta partida aqui de réplica. Infelizmente eu perdi, mas a Miss ganhou graças a uma ajuda do além. Ai. É eu. Graças ao Poké ser noob, a Miss conseguiu ganhar. Não. É isso. É. Eu sou noob demais. Português. Não. É só a primeira vez que eu venci, velho. Nossa. Mais ou menos, né Poké? Mais ou menos. Quem disse que te ia vencer, Poké? Eu ia vencer, Miss. Mais ou menos, Poké. Mais ou menos. Vai dar triste. Pessoal, é isso. Like. Comentem. Comentem. Mais um beijo. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Se vocês querem ver mais réplica no canal, digam nos comentários. E deixem o vosso like, pessoal. Até a próxima. Fiquem bem.